Olha aí, temos mais uma família da música que está com Covid, hein? É a Vanessa... ó, não é uma, é a família. A Vanessa Camargo contou que ela e a família dela testaram positivo pra Covid-19 no início da pandemia. E como é que eles estão, hein? Então, é o seguinte, né? A Vanessa falou que ela teve o diagnóstico positivo pra doença logo no início da pandemia, lá no começo. Aí disse que fez o exame, mas deu negativo. Vamos ver o vídeo, olha só. Depois que passou, que a gente ficou bem, que a gente já não estava mais doente e foi coronavírus que a gente pegou também, tá? Depois a gente descobriu que era Covid e a gente não sabia. Vocês não sabiam durante? Não, porque a gente fez uma besteira, a gente fez o exame no primeiro dia. E não é no primeiro que você faz. No primeiro ou segundo dia a gente fez o exame, aí deu negativo. Aí a gente falou, bom, não é Covid, mas mantivemos a quarentena em casa, né? Porque a gente estava espirrando, estava doente, eu fiquei bem mal, duas semanas. E aí, um mês depois, a gente foi fazer o IgG, que deu positivo. Então, a gente descobriu que, na verdade, aquela gripe que a gente não sabia o que era, que todo mundo em casa pegou, era o Corona mesmo. Era Covid. E todo mundo em casa pegou mesmo ou foi só você e seu filho? Todo mundo. Foi o José, foi o José, foi o eu, depois o Marcos, depois o João. É, nós, os funcionários não pegaram, graças a Deus. Que coisa, né? Você viu só? Quantos famosos, mais uma famosa aí, então, dizendo que teve Covid. Mas depois desse susto, eles se recuperaram da doença e agora todos estão bem, graças a Deus, né? É uma doença, o coronavírus, ele é... Engana, né? Tem uma média aí de um pra cada três, passa rápido, quatro, dependendo da classificação local, como é que tá, né? A bandeira é uma doença que ela transmite rapidamente o vírus. Que coisa, né? Ele realmente passa rapidamente. Olha, eu sei, gente, que eu rezo toda a noite pra essa pandemia passar. Porque, olha, tá difícil, né, gente? Amém. E enquanto não tiver tal da vacina, não vou falar um negócio pra você, né? Tá demorando, né, Judi? Ah, louco, até foi embora. Ainda bem que você não pega, né, Judi? Graças a Deus. A Judi é pet e não pega, ainda bem. Não pega, mas pode transmitir. Pode transmitir. Porque se vem alguém aqui, espirra em cima da Judi, alguém passa a mão e coloca no nariz... Ui, você passou a mão em mim, me dá o álcool gel e passa o álcool gel. É louco, ui. Por isso que a gente sempre tem que estar lavando bem as mãos, com água, sabonete mesmo, e depois fazer o uso de álcool gel, usar a máscara e evitar o contato até que tudo isso passe, que nós esperamos que realmente passe, né? Você tá com uma cara de sexta-feira, que Deus lhe, hein? Foi, Judi. O cara tá com uma cara de sexta-feira e que Deus lhe, que Deus lhe, já, mas hoje é sexta-feira, vai tá com cara de o quê? Que alguém esteja com cara de segunda? Que alguém esteja com cara de o quê, seu Jesseta? Que cara é de domingo. Hã? Hoje não é domingo. Que domingo? Hoje não é domingo. Hoje não é domingo. Quero te encontrar. Obrigada.